Programa Multimídia é sua quarta premiada, fique ligadinho, você que entrou no nosso site www.programamultimídia.com.br deixou lá seu recadinho, dizendo que quer participar da quarta premiada, cruza os dedos, poderá ser você o vencedor ou a vencedora da noite. Agradecendo aqui a todos aqueles nossos clientes, que também são nossos parceiros, que oferecem brindes aos nossos telespectadores. Coqui de jeans aqui no Centro de Juazeiro do Norte, 3511 9547. Tem também a Unique Super Loja para você, também aqui bem pertinho da produtora do Programa Multimídia, no Centro de Juazeiro do Norte, telefone 3587 2074. Ainda 4R folhados, um abraço para a Irma, um abração para toda a equipe maravilhosa, 35720475. Tem também bacanas, isso mesmo, bacanas, uma delícia, lanches maravilhosos. Agora também em frente ao Caridi Shopping e ainda RA Ótica, isso mesmo, RA Ótica para você, 3512 5631. Vamos então ao sorteio ver já quem é a primeira ou o primeiro vencedor da noite. Entra no nosso site, programamultimídia.com.br, deixe lá seu recadinho. Vamos ver a primeira aqui, é a Vitória Rodrigues de Sá. Adoro o programa multimídia. Valeu Vitória, obrigadão. Você recebe então o primeiro prêmio lá, que tem brindes, não é? Para você. Temos aqui 4R folhados, temos também boné do bacanas. Fique ligadinho, bacana, sanduíche delicioso. E muito mais prêmios para você. Então a primeira aqui é a Vitória. Vamos ver o segundo, então, premiado ou a premiada da noite. Pessoal entrando no site do programa multimídia. Vocês devem ter visto que o site agora está diferente, não é? Vamos ver, é a Mariane Figueiredo. Parabéns pelos 7 anos do programa. Isso, Mariane, muito obrigado. 7 anos do programa. A gente comemora aí um pouquinho mais no fim do ano, em novembro. Mas estamos chegando lá com tudo e sempre ao seu lado. Fique ligadinho então, obrigadão, a Mariane, que também escreveu para o programa multimídia. Vamos ver aqui, outro vencedor ou outra vencedora. Vamos lá. By Blandina, Blandina Ponseca. Ela que tem o telefone 9248-2560. Isso mesmo, adoro o programa multimídia. Valeu, Blandina, obrigadão. Fique ligadinho, é o programa multimídia. Você também vai receber o prêmio da Coquid. Esqueci de falar o último prêmio aqui, não é? Nós temos ali da Unique o último prêmio, antes da Blandina e agora da Coquid para a Blandina. Fique ligado, é o programa multimídia. Quarta que vem nós estaremos de volta com a quarta premiada.